Bom dia caros amigos e amigas do canal As Três Panelas. Hoje vamos a fazer um salteado muito riquinho. Minha esposinha vai falar deste salteado. Bom, é um prato muito gostoso, simples e saboroso. E é uma ótima sugestão para você levar ao trabalho, tá? É um salteado de grau de bico, frango e aguabrinha. É muito riquinho, não? Muito gostoso, ótimo para o seu regime. É uma comida ótima. É um prato único, não? Um prato único, sim. Como tem poucas calorias, tudo isto, não? Está muito bem para o seu regime e está gostoso. Para levar ao escritório, ao trabalho, sabe? Vai muito bem para a gente. Isso, isso. Muito bem. Vamos lá, vamos na cocina, venga. Vamos lá. Vamos cozinhar o grão de bico. Aqui eu tenho o grão de bico que foi deixado de molho na noite anterior. Bom, eu tenho menos de uma xícara de chá de grão de bico. Agora vamos colocar aqui uma panela de pressão para cozinhar. Colocamos um pouco de sal, né? E vamos cozinhar. Bom, para começar a nossa receita, primeiro vamos temperar o filé de frango, tá? Eu tenho dois filés. Colocamos um pouco de sal. E o leite do reino. Misturamos bem. Em uma panela, colocamos o azeite ou o óleo. Deixamos esquentar. Fritamos o frango. Agora eu tenho aqui uma panela com água, né? Que está fervendo. E tenho meia abobrinha cortada, né? Então eu vou dar um choque nessa abobrinha aqui na água, tá? Nós colocamos aqui na água fervendo. E vamos dar um choque de um minuto. Bom, agora depois de um minuto, né? Tiramos aqui a abobrinha dessa água. Bom, agora aqui o filé de frango também já está pronto, né? Vamos separar. Tira aqui do fogo. Colocamos aqui no pratinho. Sim, aqui já está o frango frito, né? Frito. Isso. Vamos para o próximo passo. Agora, fogo baixo. Colocamos um pouco de azeite, né? Tenho aqui três dentes de alho. E tenho um pedacinho de cebola. Vamos agora dourar isso aqui, tá? Refogar. Bom, agora vamos colocar... Eu já tenho aqui refogado, né? O alho e a cebola. Vamos colocar o grão de bico. Ele está cozido, tá? Eu deixei de molho na noite anterior. Aqui eu tenho como uma xícara. Só dou um pouco. Que eu cozinhei um pouco mais. Dois minutos depois. Colocamos o frango. Mexemos aqui um pouco, né? Acrescentamos a abobrinha, né? Colocamos um pouco de molho shoyu. Esse aqui, se você não gostar, não tiver, não precisa. Não precisa, tá? Oficinal. Vamos dar uma boa mexida. Por uns três minutos, mais ou menos. Misturar bem, tá? Viu como esse prato é fácil? Ele é muito gostoso, tá? É uma ótima sugestão para você levar para o seu trabalho. Vou colocar aqui mais um pouquinho de tempero. Eu tenho aqui um tempero baiano. Eu gosto desse tempero. Eu também vou colocar aqui no meu um pouco de semente de gergelim, tá? Eu tenho aqui um pouco de semente de gergelim. Vou colocar que ele dá uma boa pinta, né? Muito bom. Isso é uma ótima opção para as dietas. Bom, depois de três minutos, né, aqui vamos apagar o fogo. Já está pronto o nosso prato. Viu como é fácil, gente, fazer esse prato? Muito fácil. É um prato delicioso, um prato único. Isso, isso mesmo. Este salteado de grau de bico com frango. É uma delícia. Uma maravilha, uma delícia. E já está. Se vocês gostam da receta, inscrevam no canal. As três panelas. E não esqueçam da ordem. Para. Arriba. Isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.